E olha essa notícia, uma estudante de uma escola estadual teve 48% do corpo queimado durante um ensaio na unidade de ensino. Quem vai trazer os detalhes é o Matheus Souza. Bom dia pra você, Matheus. E, Jorge, bom dia pra você, bom dia também pros amigos do TN. Pois é, Jorge, essa jovem, ela tá internada em estado grave, porque, como você falou, ela teve 48% do corpo queimado, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau durante uma realização de uma atividade escolar sobre as Olimpíadas na Era Antiga. Tudo isso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, mais especificamente no bairro Jardim América. Durante esse ensaio, eles estavam utilizando essa pira olímpica, que seria uma espécie de tocha, só que ela realmente estava acesa com fogo. E aí a situação se complicou quando foi utilizado também álcool. Acabou que essa adolescente de 17 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio, ela acabou sendo atingida pelas chamas e teve queimadoras, Jorge, por várias partes do corpo, como rosto, cabelo, peito, braço e perna direita. Durante essa situação, uma professora abraçou ela e começou a rolar pelo chão pra tentar apagar as chamas. Essa professora também acabou se ferindo e tá internada em um hospital particular da região. Depois disso tudo, que aconteceu lá na terça-feira, essa jovem foi transferida pro hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, que é referência em tratamento de queimaduras. Segundo a família, a jovem não corre risco de morte, mas o estado dela é grave, devido à situação das queimaduras, tá, Jorge? E outra questão também é que a gente demandou a Sedu, que falou que eles estão acompanhando esse caso, estão mantendo contato com a família da jovem e com a professora. Eles falaram que uma equipe do programa Apoio apoia e também tá com psicólogos e assistentes sociais ajudando a família, que eles estão também fornecendo o transporte pra levar a família de Cachoeira de Itapemirim até a Serra, que é onde ela tá informada. A família dessa jovem falou que ela é uma moça muito dedicada, preocupada com as notas, envolvidas com tudo isso. Mas, claro, né, essa situação deve ter assustado todos os alunos que estavam lá no momento. infelizmente uma fatalidade, a gente torce pela recuperação dessa adolescente e, claro, Jorge, a gente tá acompanhando tudo isso e, havendo qualquer novidade, a gente retorna aqui no TN. Combinado, Matheus. Daqui a pouquinho, então, você volta com mais detalhes.